Não tem dose nem grau de cerveja Qualquer substância pra te esquecer Não faz efeito, mas como pode? Eu tô só o caco Sofrimento alojou no meu peito Culpado é seu beijo que fez esse estrago Porque é só mais um porre Pra quem já tomou todas Tentando calar a saudade e a força Eu tô me virando do jeito que eu posso Eu não tenho sua boca, mas tô me virando na boca de um copo Cê tá judiando, porque sabe que eu gosto Queria te esquecer, mas perder você pra mim não é negócio Eu tô me viando do jeito que eu posso Eu não tenho sua boca, mas tô me virando na boca de um copo Cê tá judiando, porque sabe que eu gosto Queria te esquecer, mas perder você pra mim não é negócio Não tem dose nem grau de cerveja Qualquer substância pra te esquecer Não faz efeito, mas como pode? Eu tô só o caco Sofrimento alojou no meu peito Culpado é seu beijo que fez esse estrago Porque é só mais um porre Pra quem já tomou todas Tentando calar a saudade e a força Eu tô me virando do jeito que eu posso Eu não tenho sua boca, mas tô me virando na boca de um copo Cê tá judiando, porque sabe que eu gosto Queria te esquecer, mas perder você pra mim não é negócio Eu tô me viando do jeito que eu posso Eu não tenho sua boca, mas tô me virando na boca de um copo Cê tá judiando, porque sabe que eu gosto Queria te esquecer, mas perder você pra mim não é negócio Queria te esquecer, mas perder você pra mim não é negócio Queria te esquecer, mas perder você pra mim não é negócio Eu tô me virando